Aumenta, 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 aumenta Pagar, juízo sempre acaba, a nossa música vai começar Faz e amor, é o que eu quero pra nós E que nada nesse mundo cabe a nossa voz Céu e mar, e alguém para amar E o arrepio toda vez que a gente se encontrar E nunca vai passar, mesmo quando o sol chegar Aumenta o som, pra ficar bom e a nossa festa não tem hora pra acabar E o teu sorriso, abra as portas do paraíso, vem comigo pra gente dançar A melhor hora, sempre é agora e o melhor lugar é sempre onde você está E a luz nunca se apaga, juízo sempre acaba A nossa música vai começar Faz e amor, é o que eu quero pra nós E que nada nesse mundo cabe a nossa voz Céu e mar, e alguém para amar E o arrepio toda vez que a gente se encontrar E nunca vai passar, mesmo quando o sol chegar Chama! Olha só, só pra você lembrar, se liga aqui ó Hoje acordei sem lembrar, se vivi ou se sonhei Você é aqui nesse lugar, que eu ainda não deixei Vou ficar Tanto tempo vou esperar Eu não sei mais o que vou fazer Nem precisei revelar, sua foto não tirei Como eu tirei pra dançar, alguém que eu avistei Tempo atrás, esse tempo está lá atrás Eu não sei mais o que vou fazer Eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta ainda está aberta Mas nessa janela não entra a luz Mas eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta ainda está aberta Mas nessa janela não entra a luz Nem precisei revelar, sua foto não tirei Como eu tirei pra dançar, alguém que eu avistei Tempo atrás, esse tempo está lá atrás Mas eu não sei mais o que vou fazer Mas eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta ainda está aberta Mas na janela não entra a luz Mas eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta ainda está aberta Mas nessa janela já não entra a luz Pra que tentar fugir? Pra longe de mim Pra que tentar seguir? Pra que tentar seguir em outra direção? Pra que derretar o nome da sua agenda? Se não consegue me tirar do seu coração Eu sei que ainda sou Eu sei que ainda sou Amor na sua vida Depois da despedida Sei que você chorou Assim como eu chorei Sofri e ainda sofro Toda vez que ouço O seu nome O seu nome é amor Eu não, não, não vou negar Não, não vou mentir Pois o amor que sinto Não dá pra fugir Por isso eu te peço Só mais uma chance De ficar pra sempre Aqui perto de mim Eu não, 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 não Eu sei que ainda sou Amor na sua vida Depois da despedida Sei que você chorou Assim como eu chorei Sofri e ainda sofro Toda vez que ouço O seu nome é amor Eu não, não, não vou negar Não, não vou mentir Pois o amor que sinto Não dá pra fugir Por isso eu te peço Só mais uma chance De ficar pra sempre Aqui perto de mim Eu não, não vou negar Não, não vou mentir Pois o amor que sinto Não dá pra fugir Por isso eu te peço Só mais uma chance De ficar pra sempre Aqui perto de mim Cheguei Um é ponto São dois é bom Três é churras Isso é são dois, papai São dois faz um círculo em volta de você Isso é a coisa mais importante pra gente Tá bom? São dois é? Circulou, 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 circulou É tão maravilhoso o nosso amor É tão maravilhoso o nosso amor Circulou, 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 circulou É tão maravilhoso o nosso amor É tão maravilhoso o nosso amor A nossa química bateu O nosso amor aconteceu Se tem alguém que te pertence Alguém sou eu Vou rolar meu corpo como o seu Ser personagem do prazer Ou simplesmente ser alguém Na sua vida Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Solta do céu, todo o céu, todo o céu, todo o céu Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Solta do céu, todo o céu, todo o céu, todo o céu Vamos correr com a lua e perceber que ela corre com você Não custa nada perceber que ela pode nos guiar Vem cá, pode chegar, deixa de besteira Sou todo seu, todo seu, todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar, deixa de besteira Sou todo seu, todo seu, todo seu, todo seu Circulou, 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 circulou É tão maravilhoso o nosso amor É tão maravilhoso o nosso amor Circulou, 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 circulou É tão maravilhoso o nosso amor É tão maravilhoso o nosso amor Ciclou, 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 ciclou É tão maravilhoso o nosso amor Ciclou, ciclou Ai que raiva desse teu sorriso lindo Que faz meu coração descompassar Eu tô sentindo os tiros de problema minha Achando em pena o meu esquema Que incerteza Não sei se pulo fora ou pulo de cabeça Me diz se a tua boca é só minha Ou se ainda é de uma galera Me diz se me apaixonar por ti é bom Ou se eu tô fazendo merda Se tua boca é só minha Ou se eu tô fazendo tudo errado Se tem sentimento Ou é meu coração que tá emocionado Eu tô sentindo os tiros de problema minha Achando em pena o meu esquema Que incerteza Não sei se pulo fora ou pulo de cabeça Me diz se a tua boca é só minha Ou se ainda é de uma galera Me diz se me apaixonar por ti é bom Ou se eu tô fazendo merda Se tua boca é só minha Ou se eu tô fazendo tudo errado Se tem sentimento Ou é meu coração que tá emocionado Oh, 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 oh Como é que a gente faz Quando a relação acaba e o sentimento não Pra onde é que a gente vai Quando a gente se evita, mas a vida joga a gente na mesma direção O povo fala de você pra mim O povo fala de mim pra você Nada conspira pra gente se esquecer É que a saudade vai acumulando E a gente gola e cada eu te amo Meu coração vai sofrer do calado Igual o seu aí do outro lado A gente tenta até seguir em frente Mas é que existe um detalhe pendente É que o amor não terminou junto com a gente É que o amor não terminou junto com a gente Como é que a gente faz Quando a relação acaba e o sentimento não Pra onde é que a gente vai Quando a gente se evita, mas a vida joga a gente na mesma direção O povo fala de você pra mim O povo fala de mim pra você Nada conspira pra gente se esquecer É que a saudade vai acumulando E a gente gola e cada eu te amo Meu coração vai sofrer do calado Igual o seu aí do outro lado A gente tenta até seguir em frente Mas é que existe um detalhe pendente É que o amor não terminou junto com a gente É que o amor não terminou junto com a gente Nunca terminou junto com a gente É que o amor não terminou junto com a gente Chega aqui, papai! Chega aqui! Chega aqui! Faz muito tempo, mas eu me lembro que você ficava comigo Mas hoje vejo que tanto tempo te deixou muito mais calmo O meu comportamento egoísta, seu temperamento difícil Você me achava tão esquisito, eu te achava tão chato Mas tudo que acontece na vida tem um momento, um destino Viver é uma arte, é um ofício, só que precisa cuidado Pra perceber que a criança pra dentro é o maior despertício Porque o amor pode estar do seu lado O amor é o calor que aquece a alma O amor tem sabor Pra quem bebe a sua alma é Mas tudo que acontece na vida tem um momento, um destino Viver é uma arte, é um ofício, só que precisa cuidado Pra perceber que a criança pra dentro é o maior despertício Porque o amor pode estar do seu lado O amor é o calor que aquece a alma O amor tem sabor Pra quem bebe a sua alma é Na, 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 na Fala de amor Não quer demais Quando se ama de verdade A gente se declara sem vergonha na cara O amor não tem vaidade Te amo sim, te quero sim Meu amor é todo seu Você é minha vida, meu beco sem saída Não tire seus olhos os meus Confesso que chorei e sofri demais Quando você pensou em partir O amor foi maior, você não se foi Deus te trouxe de volta pra mim Fala de amor Não quer demais Quando se ama de verdade A gente se declara sem vergonha na cara O amor não tem vaidade Te amo sim, te quero sim Meu amor é todo seu Você é minha vida, meu beco sem saída Não tire seus olhos os meus Confesso que chorei e sofri demais Quando você pensou em partir O amor foi maior, você não se foi Deus te trouxe de volta pra mim Oh, 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 oh O meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo, os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz que me traz A ausência do seu olhar Chama, papá Traz as asas do novo dia Me ensina a caminhar Vejo eu sendo menina aprendida Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barra, eu te entendo agora Por favor, me ensina como guardar O meu amor O meu amor Deixa eu entrar no seu coração, vai Entra, deixa eu entrar só um pouquinho O meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo, os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz que me traz A ausência do seu olhar Traz nas asas do novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu sendo menina aprendida Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barra, eu te entendo agora Por favor, me ensina como guardar O meu amor O meu amor Meu amor Meu amor Chama papai Mudaram as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Está tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando penso em alguém Só penso em você Daí não Estamos sem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Sem desistir nem tentar E agora tanto faz Estamos indo de volta pra casa Volta pra casa Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando penso em alguém Quando penso em alguém Só penso em você Daí não Estamos sem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Sem desistir nem tentar E agora tanto faz Estamos indo de volta pra casa De volta pra casa De volta pra casa De volta pra casa Foi no final daquela festa que eu tinha ido Sentar no cantinho Sentado no cantinho sozinho ali E a solução Acabo de encontrar Vamos a morar escondido Pra que tanto tempo perdido Eu juro ele nunca vai saber Nunca vai saber Nunca vai saber Nunca vai saber Vem com a paixão no tempo de escola Tá combinado Na frente dele a gente não se olha Nunca vai saber Nunca vai saber Nunca vai saber Tipo com a paixão Que por amor Nunca vai saber Nunca vai saber Nunca vai saber Vem com a paixão no tempo de escola Tá combinado Na frente dele a gente não se olha Nunca vai saber Nunca vai saber Nunca vai saber São dois, né? Já te disse, já te falei Nunca foi por maldade Para um pouco pra me ouvir Se liga aqui, ó Presta atenção Vem aqui, ó Por onde passei Deixe agora seus partidos Não tente me entender Porque eu não bate sentido Tô um pouco fora da lei Não bate bem na cabeça Eu vou embora Antes que eu te enlouqueça Foi foda, gostoso Enquanto durou Mas eu não nasci Pra entender o danado do amor Não é por você Tenho medo das histórias Que eu ouvi dizer Que ele já causou Antes que seja tarde Vamos parar com isso Eu quero liberdade E você quer compromisso A verdade pra mim Vem antes de tudo Sinceridade é coisa que eu mais peço nesse mundo Eu gosto do cheiro que você deixa no meu travesseiro Eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro Mas é que eu também gosto da minha liberdade Eu sumo, mas eu volto, não é por maldade Eu gosto do cheiro que você deixa no meu travesseiro Eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro Mas é que eu também gosto da minha liberdade Eu sumo, mas eu volto, não é por maldade Nunca foi por maldade Não é, não é Mas eu sempre volto Por onde passei Deixei agora seus partidos Não tente me entender Porque eu não bato sentido Um pouco fora da lei Não bato bem na cabeça Eu vou embora antes que eu te enlouqueça Foi fada, gostoso Enquanto durou Mas eu não nasci Pra entender o danado do amor Não é por você Tenho medo das histórias Que eu peito Você que me já calçou Antes que seja tarde Vamos parar com isso Eu quero liberdade E você quer compromisso A verdade pra mim Bem antes de tudo Se simidade é coisa que eu mais prego nesse mundo Eu gosto do cheiro que você deixa no meu travesseiro Eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro Mas é que eu também gosto da minha liberdade Eu sumo, mas eu volto, não é por maldade Eu gosto do cheiro que você deixa no meu travesseiro Eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro Mas é que eu também gosto da minha liberdade Eu sumo, mas eu volto, não é por maldade Não é por maldade Não é, não é Por maldade São dois anos Que delícia, papai Dizer o que posso dizer Se estou cantando agora pra você Eu me contratou soar É que às vezes acho que não sou melhor pra você Mas às vezes acho que poderíamos ser o melhor pra nós dois Só quero que saiba Entre razões, emoções, a saída é fazer valer a pena Se não agora, depois não importa Por você eu posso esperar É que às vezes acho que não sou melhor pra você Entre razões, emoções, a saída é fazer valer a pena Se não agora, depois não importa Se não agora, depois não importa Por você eu posso esperar Entre razões, emoções, a saída é fazer valer a pena Se não agora, depois não importa Por você eu posso esperar Aperta, aperta, aperta Eu fico sozinho pensando em você Vejo imagens, retratos de nós Eu olho no espelho, sinto meu coração Ouço baixinho o som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor é fora do normal Dizendo pra mim que eu sou o seu astral Que esse amor que está em mim é tão real Eu viajei no seu olhar No teu sorriso, teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Eu viajei no seu olhar No teu sorriso, teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos teus beijos Dizendo pra mim que é sobrenatural Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor é fora do normal Dizendo pra mim que eu sou o seu astral Esse amor que está em mim é tão real Eu viajei no seu olhar No teu sorriso, nos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos teus beijos Eu viajei no seu olhar No teu sorriso, nos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos teus beijos São dois, é? Ha, ha! Chama, papá! E aí, vamos nessa? Eu vou descobrir o que é amar No seu toque inteiro Ha! Oi! Calma, 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 calma São dois, é? Escuta só Da sessão E eu não tô te segurando Quer ir? Vai Você me ama e eu te amo Mas se quer sair da minha vida, sai Sorria Olha a sua liberdade aí Sorria Enquanto ainda consegui sorrir Por quê? Quando perceber que seus efeitos só comigo eram perfeitos, não tem jeito, você vai chorar por mim Quando beijou na outra boca, não quiser tirar a roupa, não dá outra, você vai chorar por mim Quando perceber que seus efeitos só comigo eram perfeitos, não tem jeito, você vai chorar por mim Quando beijou na outra boca, não quiser tirar a roupa, não dá outra, você vai chorar por mim Chama, reclama, fala, fala que você vai embora Sabe como é que é? Mais ó E eu não tô te segurando Quer ir? Quer ir? Vai Você me ama e eu te amo Mas se quer sair da minha vida, sai Sorria Olha a sua liberdade aí Sorria Enquanto ainda consegui sorrir Quando perceber que seus efeitos só comigo eram perfeitos, não tem jeito, você vai chorar por mim Quando beijou na outra boca, não quiser tirar a roupa, não dá outra, você vai chorar por mim Quando perceber que seus efeitos só comigo eram perfeitos, não tem jeito, você vai chorar por mim Quando beijou na outra boca, não quiser tirar a roupa, não dá outra, você vai chorar por mim Eu disse, eu disse, eu ouvido tudo que todo mundo fala Aí agora tá nessa aí, quer ir embora Mas vá, vá, pode ir Entenda uma coisa Hoje, amanhã, depois de amanhã, pode ser pra sempre Preste atenção no que eu vou te dizer agora Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois do dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis Te beijar a boca de um jeito que me faça rir Que me faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro e roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E viver em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria De estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje Hoje Preciso de você Hoje Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Amanhã Depois de amanhã Hoje Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Chama, papai São dois pés nos peitos Logo nova, hein, Maniba Chega Bora Ha, ha, ha Uh Bora, Clebinho Chama, papai Chama, papai Uh São dois, é São dois, é fore Câta Tô Tô Sô E aí 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 E aí